Olá pessoal! Olá! Tudo bem com vocês? Sim! É o que eu desejo! Desejo que esse vídeo por onde passar vai encontrar todos perfeitamente bem! E aquilo que não está bem, Papai do Céu vai ajudar! É só você acreditar, correr atrás que você vai conseguir! Não é não, pessoal? Sim! A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nomes, o som da escrita dos nomes, certo? Ou melhor, nomes próprios, sons iguais e sons diferentes. E nessa aula eu dividi os alunos em grupos de quatro. E eles vão estudar, cada grupo vai estudar uma letra. E aqui eu já vou mostrar para vocês, vocês já vão ver os nomes, já. E vamos ver as descobertas que eles fizeram ao fazer a leitura do nome. Você gostou do assunto? Se você gostou, aproveita já, se inscreve no canal para você não perder nada. E vem comigo! Eu pedi para os alunos agruparem os nomes que já estão na lista deles. E depois eles vão fazer a leitura e vão descobrir os sons das letras iniciais. E aí, depois, cada grupo vai dizer quais as descobertas. Vai fazer a leitura de cada palavra, de cada nome e vai dizer quais as descobertas que eles fizeram. Antes de eu perguntar para eles, vou mostrar aqui para vocês na lousa. Nós temos aqui, o grupo 1, é a letra. Grupo 1, qual é a letra? G. Grupo 2, qual é a letra? C. Grupo 3, qual é a letra? S. Grupo 4? E. Grupo 5? V. V, muito bem. Grupo 6? A. E grupo 7? Vocês já descobriram alguma coisa aqui? Gustavo. Gabriela, Gabriel, Guilherme e Graziella. De um lado. Do outro lado tem Giovana, Geraldo, Gisele e Geovane. Qual foi a... O que vocês assimilaram aí? Geraldo parece que é guiota. Geraldo dá o som de J, mas é escrito com G. Muito bem. A Katelyn... A Katelyn falou que Geraldo parece que é com J, mas é com G. Muito bem. Gisele também. Também dá o som de J, mas é escrito com G. Muito bem. Tem mais alguma descoberta? Vamos lá. Grupo 2. Depois é que eu vou concluir no final, tá? Grupo 2. O grupo 2 é com a letra C. Carlos. Vamos lá olhando para as palavras lá. Carlos. Carmen. Conrado. Carolina. E Camila. Camila. César. Cecília. Cíntia. Cíbele. E Cícero. Grupo 2. O que vocês descobriram? Olhando essas palavras, fazendo a leitura das palavras. Ainda não estudaram sobre isso? Isso mesmo. Ó, pronto. Eu percebi aqui, ó. Vou ler. O som de Érica parece que tem a vogal I também. O nome Emile parece que tem a vogal I no final. Ah. O nome Eliana, podemos botar o A. Não. Toda coluna 2 tem o som de S. Ah, toda coluna 2. Tem o som de S. Deixa eu ver a coluna 2. Deixa eu ver aqui qual que é a coluna 2. Ah. A língua S. Ah, você está estudando o S. Mas agora eu quero saber da palavra que você está estudando. Ah, entendi. Você fez um resumo do que você está aprendendo na aula. Entendi. Mas o que eu quero que você coloque nessa folha é só o que você está entendendo dessas palavras. É vocês, o grupo todo. O que vocês entenderam com a leitura dessas palavras. Entendeu? Por exemplo, Érica, Eduardo. Érica. Depende do lugar de onde você estiver. Tem gente que chama Eduardo. Tem pessoas que vão falar Eduardo. É Eduardo. Ou Eduardo, né? Depende. Mas, ó. Érica, É, Eduardo. É, é. Eu falei, foi o mesmo som, né? Mas, se eu for falar Émile, É, eu tenho, dá o mesmo som de Érica? Sim. Não, calma aí, não. Não, né? É porque M lhe deu o som nasal. Em. Não é verdade? Então, quando o E é acompanhado pelo M, né? E o Érica. Tem um som nasal. Isso. Diferente, né? Um tem um som de É e o outro tem um som de É. É de som. Agora, É ou B. Como você colocaria? Você arrumaria aqui para fazer uma lista do mesmo som. Você separaria quem do mesmo som? Aqui. Ajudem ela a separar do mesmo som as palavras que contêm o mesmo som e colocar aqui embaixo. Tá? Som diferente e som igual. Érica e Eliane tem o mesmo som? Não. Então, qual é que tem o mesmo som? Eliane tem o som de qual? Évile e Everton. Évile e Everton. Muito bem. Ó, se você não quiser fazer a lista, faz como os meninos ali fizeram. Liga um para o outro. Qual que tem o mesmo som? Tá? Vou ver se alguém aqui tem alguma coisa para colocar. O grupo tem alguma coisa para colocar? Sobre a coluna 4. O grupo 4. Coluna 1. Coluna 2. Esther, tem alguma coisa para colocar? Não. Everton. 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 Vamos ver. Vamos ver. Depois, no final, eu vou fazer a minha conclusão. Eu quero ver primeiro o que vocês descobriram. Agora, vamos para o grupo 5. Grupo 5. É o grupo da Esther. Né, Esther? Agora, vamos ver. Você descobriu do grupo dos outros. Eu quero ver vocês no grupo de vocês. Vamos lá. O grupo da Esther, que é o grupo 5, tem as palavras. Vamos ver lá. Victor, pode apresentar a Esther. É o seu grupo. Victor, Vanessa, Vinícius, Vitória, Trono, Vícius, Vitória, Trono, Vícius, Vitória. Ok? Pode falar, Gi. O som do Victor é igual a aqui. Aqui? Que é o C. Ah, Vícto. 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 Mas você lê Vícto, você escreve Vícto, mas você não chama Vícto. Ô, Vícto, vem cá. Vícto, vem cá, Vícto. Não chama. Você chama Vícto, né? Independente se ele é escrito com o C, né? O C e o... Ou com... Ou com... Só com V e T, né? Ou com V. Não escreve não, tá? Não, sim. Você tá lendo o que elas colocaram. Eu tô entendendo. Mas vocês encontraram alguma coisa? Essa parte aqui não conheceu. Pra fazer o som, pra separar. Quais que tem os sons iguais ali? Eu sei. É. Façam ou façam uma lista ou liguem as palavras. Qual que tem os sons iguais? Ó, Vanessa. Vânia. 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 Vânia, Lima, com Vanusa. Vanusa. É, Vanusa. E Vanessa. Ah, então tem o mesmo som. Muito bem, Yasmin. Bem colocado. Pode escrever aí embaixo, tá? Vânia, Vanusa e Vanessa. Contém o mesmo som. É isso aí que vocês vão colocar. Vinícius, Vítor e Vitória. Tem o mesmo som, né? Vinícius, Vítor e Vitória. Parabéns, Yasmin. Me surpreendeu, viu? Tá certíssimo, tá? Tá certíssimo. Pode colocar. Me surpreendeu agora de novo. Não é nunca me surpreendeu. Me surpreendeu novamente. Eis. As palavras começam com a letra? A. Com a letra A. Muito bem. Qual que é as palavras com a letra A? É André, Alvaro, Adão, Augusto, Alfonso, Antônio, Antonieta, Angéia. Ó, é Afonso. Não tem U, não. É A, F. Afonso. Augusto. Augusto e Afonso. Lá na lousa, ó. É Afonso, tá? Não é A ou não, é A. É Afonso. Fala, meu amor. Antônio tem o mesmo som que André. Muito bem, Sofia. Antônio, André. Tem o mesmo som. Perfeito. Sim. A professora também descobriu. Sim. O Antônio, ele, o O, tem o som mais forte. Ah. E o Afonso. Afonso tem o, esse O também é o mais forte. É o FUN, né? FUN. Então, ela está na terceira, ó, última, última, penúltima. Então, essa palavra, já que você falou da sílaba forte, quando a sílaba forte está na penúltima, ela é o quê? Ela está na penúltima. É, quando está na última, é o que cito, não é? Na penúltima? É. Fá? Paroxítona. Isso, paroxítona, né? Quando está na inicial, é? Pró, paró, né? Muito bem. Lembrou de assuntos que nós já estudamos. Tem mais alguma coisa aqui? Ana Lívia, Sofie, quer colocar mais alguma coisa? Não? Já concordaram em tudo, em gênero e grau, com o que os dois aqui falaram? Não quer acrescentar mais nada? Será que não tem mais alguma coisa? Para mim, ele vai te pedir. Talvez. Com certeza. Vamos lá. Se qualquer coisa, me chama, tá bom? Vamos para o próximo agora. Próximo grupo. Grupo sete. Jade, Julia, Kemely, Emanuele, Julia, Aparecida. Vamos lá. Eu quero saber as descobertas de vocês. Então, vamos lá. O William, o Wesley, o Wellington, o Wendell e o Wallace. Essas palavras da coluna 1, ela é escrita iniciando com qual letra? W. E ela tem o som de W? Não. Tem som de U. De U, né? E W, quando você escreve o W no início, você já sabe que ele nunca tem o som de W. Ele sempre tem o som de outra letra, né? Não é verdade? Então, vamos ver agora. O Ulisses, o Biratã, o Ziel e o Uriã. Eles dão o som ou eles são escritos com U? Qual é o início da palavra? Com a letra? Com a letra? U! Vocês estão com medo de falar por quê? O início da palavra aí não está com a letra U? Olha aí, com a letra U. Ulisses, o Biratã, o Ziel, o Uriã, né? Então, aí, nós temos palavras com W com som de U, né? E tem também, de um lado está escrita com W, do outro lado escrita com U. Agora, eu quero ver o que a Júlia escreveu ali. Vamos lá, Júlia. Eu descobri que o W tem som de U e C... Não, SH tem som de CH. E também, Vitor pode ter C entre I e T. E Eric termina com K. Muito bem. Olha aí, ela fez um resumo do que ela aprendeu na aula. E eu gostei disso, parabéns. O grupo está de parabéns, viu? Agora, vamos ver aqui as conclusões aqui. Pode falar o que vocês descobriram aí. Descobriram algo diferente aqui do grupo 3. Aqui, olha, Sofia e Sônia. Eu só mudo uma letra aqui do E. Dá o mesmo som, né? Sofia e Sônia. Muito bem. Sônia tem um circunflexo no O, tá? Sônia. Eu acho que eu coloquei ali, coloquei. Sônia. E a gente vai ver se agora fez Sá, Sá, Samuel e Sá. Sá, Samuel, Sá, é o início. É o mesmo, parceiro. Sá, Samuel e Sá. O S acompanhado da vogal, ele dá o som de S. Samuel, Sofia. Então, o S com a vogal, o S com A, deu o som de Sá e é S mesmo. É com S. Agora, vejam essa palavra com Sá e Há. Quando o S vem acompanhado com o Há, ele dá o som de X. Dá o som de X. Se o S tem o som de X, ele é acompanhado do Há. Ele dá o som de X. Certo? Agora, perceberam essa? Sheila, Chile. Ó, X, X, X. Dá o som de X. Dá o som. Chile, X. S, H, I. Chile. Então, se ela vem, se o S vem acompanhado de Há, ele dá o som de X. Prontinho, pessoal. Aqui está o nosso cartaz com as descobertas na aula de hoje. Um grande abraço a todos que ficaram até o final da aula. E não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!